Fala galera, tudo certo? Somos a equipe TDS Kart Cross, eu sou o Thiago, esse é o Muriel, nosso câmera Daniel Então sejam bem-vindos aí à sétima fase do nosso tutorial sobre um bug Kart Cross, tamanho pequeno desse kart Então primeiramente, já pedi o like do pessoal, que curta e sempre acompanha os nossos projetos Vou mostrar para vocês esse volante pessoal, que a gente tem disponível aqui para venda Ele vem com o nosso adesivo da nossa logo no meio dele, não sei se mostrou legal, se não vou mostrar bem para o pessoal aqui Então estamos disponibilizando pessoal, esse volante aqui para venda Então vocês comprando ele vão estar, além de adquirindo um negócio legal para colocar no kart de vocês Vão estar colaborando com os custos do canal A gente tem o nosso site, a gente já conseguiu deixar tudo certinho ali para vocês fazerem a compra pela loja online Então é tdscartcross.com Então entra ali, vamos deixar na descrição do vídeo o site, o link do site A gente pode clicar ali e já vai direto Então na loja pessoal, vai ter esse volante, dá uma conferida lá que já tem mais alguns produtos Já tem assim disponível os pneus que a gente vai estar utilizando para esse kart, que são esses mais pequenos Ali pessoal, nesse lado aqui Então a gente já tem esses pneus ali Só que assim pessoal, que nem rodas Mostra melhor, não é ouvir a lista Para o pessoal ver Só que assim pessoal, rodas Quem vai vender para vocês é o Adilson, da Metalúrgica Somar Aproveitando para agradecer a ele Então não é a gente que vende essas rodas, ele esteve patrocinando o nosso tutorial Então é com ele que vocês vão encontrar os aros Tem na descrição o contato dele também A gente já vai falar mais aí dos patrocinadores Então o que vocês vão encontrar no nosso site Vai ser volante, pneus, vai conseguir amortecedores Que a gente vai utilizar nesse kart E algumas outras coisas ali que vale a pena vocês entrar ali e conferir As buchas, não é Muriel? A gente vai colocar de balança, da Titã A gente pretende utilizar aqui nesse projetinho Como passamos em outras fases, vai estar ali Então dá uma conferida lá pessoal Vou passar aqui a palavra para o Muriel Falar aí dos nossos patrocinadores, não é Muriel? Como o Thiago falou, os nossos patrocinadores É o Adilson, da Metalúrgica Somar Que patrocinou nós com joguinhos de rodas com o nosso kart Tem também ali o Newton, da newracing.com.br Patrocinou nós com motor, caixa de direção, embreagem com o nosso motor ali Motorzinho estacionário, 210 cilindradas, 7 HP Tem também o nosso patrocinador, a RPM Pneus Que colaborou aí com nós ali Joguinho de pneus, nosso antigo tutorial Está ainda patrocinando nós, colaborando com nossos projetos Um agradecimento a eles Continuamos sendo então patrocinadores Patrocinadores aí do nosso tutorial Então está aí o produto deles Aproveitando que a gente tem aí um kart cross aqui Para fazer montagem Então estamos com essas rodinhas aí Já vamos estar mostrando, lembrando O pessoal que curta aí um kart maior Então eles disponibilizam vários modelos aí de pneus Então vocês podem estar adquirindo, vendo o site deles Que a gente também vai deixar na descrição O Daniel pode dar uma mostradinha rápida lá só para lembrar Nas gaiolas são os pneus aí Então isso aí vem tudo da RPM Então o Daniel afastou um pouquinho ali Provavelmente vai ficar, fica sempre pior o áudio Pessoal, pode deixar que a gente já está tentando fazer alguma coisa Uma solução mais em conta Depois a gente mostra até para vocês como é que a gente vai fazer Nós estamos tentando trabalhar nisso Melhorar então, primeiramente, o áudio Que a gente sabe que... Lembrando também, se o pessoal quiser patrocinar o canal com alguma coisa Algum equipamento Algum equipamento do kart Pré-filmagem aí também Alguma quantia de dinheiro também Se o pessoal quiser mandar Sempre bem Nós vamos aceitar de bom coração Sempre bem-vindo Então tem o ato que a gente deixa na descrição Vocês podem entrar em contato por ali Pessoal, tem o Insta Aproveita e segue aí também De vez em quando, conforme dá tempo A gente coloca algumas fotos Ajuda aí o canal a crescer Vê se vai chegar um dia que a gente vai poder sobreviver só disso E colocar bastante conteúdo aí para vocês Mostrar bastante A gente pretende da pessoal melhorar bastante À medida que a gente conseguir também Então vamos deixar de papo, Muriel E vamos mostrar aí o que a gente pode melhorar um pouquinho Já nesse projeto Então para a fase 7 Então o que a gente fez para essa fase Foi colocado aí essas buchas Que a gente esteve mostrando Para o pessoal A gente colocou na balança dianteira Do kart Ou bug Então o que que vai precisar pessoal Para poder dar continuidade aqui Então prender essas buchas aqui no kart Na suspensão dianteira Vocês vão precisar de dois pedaços de chapa Que seria essa E a outra que está no outro lado também Então são iguais Não precisamos nem mostrar o outro lado Então essa chapa pessoal É uma polegada e um quarto Por três dezesseis Que é a sua espessura Então isso aí vocês vão encontrar fácil Em casas onde vende ferragens Vão conseguir comprar essa chapa Então ou alguma coisa até compatível O pessoal que tiver bastante ideia aí Quando for utilizar alguma coisa assim Não tem em casa Mas tem uma um pouquinho maior Pode estar riscando e cortar Pode estar utilizando também Então tudo vai ter uma boa ideia Então dois pedaços de nove centímetros e meio Como é que vão fazer pessoal? Vão colar eles aqui Bem no recorte que a gente tinha feito Aqui dessa balança Vai colocar essa chapa Vai alinhar em média aqui Com o começo dela E o restante vai ficar sobrando aqui Vou pedir para o Daniel Cuidar bem a maneira aqui Que possa apresentar isso bem para o pessoal Poder mostrar legal Que quem quer montar aí Quer ver bem os detalhes Então vou levantar aqui Só para poder ver pelo outro lado Que tem pouquinha solda Para vocês terem uma impressão melhor De como é que foi feito Então primeiramente vocês vão colar Essa chapa aqui Dar alguns pontos pessoal de solda Então deixando isso pronto ali Só lembrando vocês também Que essas buchas aqui Não é para ninguém montar ainda Montar com aquele nylon Que vai ali dentro Então não monta pessoal ainda Que isso aqui vai ter que ir bastante solda Então vai derreter se vocês montarem Então não montem ainda Vão colocar essas duas chapas O que tem que fazer depois Vão ter que arrumar uma maneira De colocar ou no chão O kart Ou em alguma rampa Com um pedaço de madeira Alguma coisa assim Para calçar essas peças Que a gente vai ter que colocar Essa buchinha Bem colada aqui Então nessa chapa Vamos encostar ela nessa chapa E encostar também Na balança do kart Vamos acomodar ela ali Só lembrar o pessoal Primeiramente um detalhezinho Importante aqui Antes de colocar a chapa Pessoal reparem Que aqui dentro Vou mostrar ali O pessoal pode estar Soldando essa chapa Aqui E vai sobrar um espaço Que se a buchinha Já estiver colocada A gente não consegue mais soldar Então a gente tem que soldar Aqui por dentro também Passar um cordãozinho de solda Aí tranquilo Então não esquecem De fazer isso primeiro Aí depois a gente vai pegar Essa bucha Vamos dividir bem ao meio Então a mesma quantia Que ficar para cima Vai ficar para baixo Dividir bem ao meio E encosta ali Então ela vai se encostar aqui E vai se encostar Aqui também Acho que por aqui É mais tranquilo Sem a solda Para vocês verem Então como é que vão fazer Vão estar encostando Essa buchinha ali Com ajuda pessoal Ou de um esquadro Ou de uma régua Alguma coisa Então vamos baixar ela aqui Morel Daniel tenta mostrar Assim ó Com ajuda Vocês podem estar colocando Bem sobre essa bucha Faz o esquadro Ou a régua tocar Nos dois lados Aqui e aqui da bucha E vamos tentar Manter uma linha então Para isso ficar na mesma linha Da balança né Acho que está conseguindo Depende do ângulo Que o Daniel mostrar Pode mudar também A visão né Para o pessoal Mas em média Isso aqui é para ajudar No alinhamento Se tiver por exemplo assim É sinal de que a gente Tem que mexer nessa buchinha né Então pode olhar por cima Por baixo Tentar manter ela Bem alinhada então Com a balança né A bucha com a balança Então vamos ver isso E por trás do carrinho também Ela teria que ficar Alinhada então né Com a balança Então podem estar colocando Por aqui a régua E por baixo do kart também Afim de que fique Em uma linha né Com a balança Então isso aqui é tudo Para ajudar vocês Vão dar algum ponto só De soldo E vão conferir então Esse alinhamento Que se precisar É fácil ainda de mexer Então podem estar fazendo isso Soldando né Pode já estar soldando melhor Essa buchinha E depois pessoal É só pegar Um pedaço Mais um pedacinho de chapa De três centímetros De comprimento Eu vou mostrar por aqui Para facilitar É um pedaço De três centímetros Dessa chapa Vocês vão pegar Ele é esse pedaço aqui Só que A gente com esse pedaço De três centímetros Vai riscar ele Em diagonal E vai Fazer um risco E vai cortar Então vai servir Para aqui Ficar dois triângulos Um para esse lado E um lá para o outro lado Então com um pedacinho De três centímetros De comprimento Vocês vão riscar Ele bem Nessa Nessa posição aqui Nesse posicionamento Reparem que Bem aqui E aqui Então ficaria O outro triângulo Estão vendo né Então é só riscar assim Cortar E acomodar Esse pedacinho aqui Reparem que aqui Assim Acho que dá para ver Foi feito só um acabamento Com a lixadeira Para Do modo que a gente Encostou aqui Viu que precisava Um acabamentozinho Então fez Encaixou já um pouquinho Melhor essa peça aqui Isso é só para fazer Um reforço Então aqui Com pouca solda Vocês conseguem ver Como é que ficou Isso aqui tudo A gente vai ter que Fechar na soldinha E aqui tudo também Reparem a diferença Aqui não está soldado Por esse lado Está feito a solda Então vamos mostrar ali Serve até para ficar Com um acabamento Então em um reforço Então dá para a gente Soldar Legal ali Depois soldar melhor Por aqui também Então é isso aí Que o pessoal Vai ter que fazer Na medida que Mexendo nessa suspensão Já vai soldando melhor Por aqui também Por essa parte Como a gente já esteve Explicando então Em outros vídeos Então é assim que vai trabalhar A suspensãozinha dianteira Do kart Ele vai ficar um pouquinho Mais elevado O chassi dele E ela vai trabalhar Aqui então Então pega uma rodinha Dianteira daquelas Mulher Só para mostrar A gente já teve O pessoal até Pegou um dos pneus Nosso aqui E já montou Sobre essa roda Então que vem lá Do Adilson Da Metalúrgica Somar Nós já deixamos Montada Para depois poder Já estar em sequência Fazendo Esse cubinho dianteiro E estar colocando aqui Para ver como é que vai ficar Então Já a suspensão Do kart Então o pessoal Que for adquirindo As peças Pode ir montando Também Sem problema nenhum Isso aqui Então acho que é isso aí Né Muriel Dá para finalizar Então É isso pessoal Continua compartilhando Os vídeos Passando aí Para algum amigo De vocês Que curta aí Os projetos também Vamos ver se a gente Deixa esse cartezinho Aí Um projetinho Bem Bem legal Dá para curtir Uma boa Andar aí Passear também Então É isso pessoal Continua Acompanhando E compartilhando Os vídeos Como já falei Para vocês Desculpa Que eu estou me enrolando Nesse final de vídeo É isso né Muriel Finaliza o teu vídeo Muriel Só eu que finalizo o vídeo Isso aí está chato Então eu vou deixar Para o Muriel finalizar Um abraço aí Pessoal Um agradecimento aí Fechou É isso pessoal